Vamos começar o nosso cara-a-cara entre São Paulo e Corinthians e a gente já começa aqui pelos goleiros. A gente tá com o Thiago Volpi, o Jandrei tá com Covid, como tava falando, o Flávio Ortega. Como o André Kifuri gosta muito da nossa brincadeira, ele vai começar. O momento André Kifuri. O Cássio. Cássio, se fosse o Jandrei, Cássio também, então é diferente. Aqui não tem erro, né? A necessidade, diria João Guilherme. É assim, é preciso... Tá falando aí, Zupa? É preciso considerar que o Cássio viveu a fase mais instável da sua trajetória no Corinthians, que o Corinthians buscou um goleiro pra preparar pra reposição e ainda assim é Cássio com sopa. É Cássio. Hoje, ontem, amanhã. Tem nem conversinha. Bom duelo, hein? Qual? Cássio e Thiago Volpi? Não, eu tô antecipando. Rafinha. Ah, sim, o que vem agora, né? Ah, eu pensei que você era o Thiago Volpi e Cássio, esse foi o mais fácil, amigo. Segura. Vai vir Rafinha e Fagner, esse é bom, esse é um bom duelo mesmo. Você não vai ficar votando, não, Eduardo Elias? Não, eu tô aqui pro voto de Minerva, em caso de empate eu decido. Fala, André. Fala, André. O Dupac agora começa, vai, Dupac. Olha, se a gente olhar pra carreira e pros predicados técnicos dos jogadores, tecnicamente o Rafinha é melhor lateral que o Fagner. Concordo. Mais um momento do Fagner, e aí a gente viu o Rafinha voltar em 2019, arrebentando no Flamengo, aí ele vai pra Grécia, volta, vem pro Grêmio e não vai bem agora no São Paulo. Esse pacote e o pacote que o Fagner entrega há muito tempo no Corinthians, pra mim, hoje o colocam à frente. Então, meu voto é Fagner. Então, Fagner agora, nesse momento, sem pensar em carreira. A gente pensa em Rafinha na Europa, mas a gente também pode pensar em Fagner e seleção brasileira, né? Sim. Não deixa de ser algo muito importante. O Rafinha é um lateral superior ao Fagner, o Fagner hoje está jogando mais. Fagner. Então tá bom, vamos aqui. Eu teria votado diferente, eu teria votado no Rafinha, mas aí eu acho que eu teria pensado mais na carreira mesmo. Arboleda ou João Vitor? Eu vou começar com o Zupac agora, porque o André Kfouri fez aquele olhar assim, vou começar com o Zupac. Não tem necessidade também. Esse olhar do André Kfouri é sempre muito perigoso, é um olhar de reprovação. O meu voto é João Vitor. Sério? Sério. Sim. Sério. Zagueiro em franca ascensão, com tranquilidade. João Vitor? É. Você também votaria no Arboleda? Eu votaria no Arboleda, mas eu não tenho direito a voto aqui. A gente teria que ser de um empate, seria dois a dois. Miranda ou Gil? É bom também, esse aqui é um bom empate. Você tem mais que eu lembro, no momento, o momento do João Vitor, assim, como um todo, ele é o melhor dos quatro zagueiros no momento. De fato. Miranda ou Gil? Eu voto no Miranda. Miranda. Mesmo neste momento? Mesmo neste momento. Aí é o seguinte, é uma conversa parecida com o Rafinha e Fagner, mas eu não vou colocar o momento físico do Miranda contra ele para avaliá-lo como zagueiro. Então eu vou votar no Miranda sobre o Gil. 3 a 1. Porque em relação a hoje, a esta semana, talvez haja discussão. Tá, vou subir um pouquinho aqui. O que a Marcela está discordando dos nossos votos é uma grandeza. O que eu voto, ela faz uma cara aí... Sim. Não, mas assim, Gil e Miranda, eu teria ido no Miranda, tá? Obrigado. Porque eu estou pensando na carreira mesmo. Mas é que tá, mas essa sua premissa está equivocada. Nós estamos falando do momento, o jogo é sábado. É do jogo. É, mas eu estou pensando de outra maneira. Ninguém me falou das regras, cada um faz a sua. Ah, bom, então tudo bem. É isso aí. Então vamos votar aí conforme a sua vontade. Reinaldo e Lucas Pettom. Reinaldo. Mas por quê? Reinaldo. É melhor. Porque é melhor. Reinaldo. É melhor. É melhor na carreira, é melhor no hoje, é melhor no ontem. Reinaldo também. Reinaldo. Reinaldo, né? Kingnaldo. Gente, não. Volta, Paulinho. Volta, Paulinho já foi frase de programa. Volou. Volta, Paulinho. Volta. Sim, exatamente. E vale pra hoje. Volta, Paulinho. Hoje ele não precisa ter. Aliás, um abraço pro Paulinho. É. Paulinho Soares. Agora sim, aqui eu acho que vai ficar difícil. Andrés Colorado e Duqueiroz. Dá pra fazer a comparação com o Andrés Colorado? O Andrés chegou agora há pouco, né? Agora, né? Mas eu vou votar no Duqueiroz pelo desenvolvimento desse jogador, assim. Porque não é fácil assumir o papel que ele está assumindo em um Corinthians de tantos jogadores qualificados, experientes, que são ídolos, mas com uma menor capacidade de recomposição. E ele vem segurando a onda muito bem numa função que originalmente não é a dele. ali. Então, eu acho que o Duqueiroz é um dos mais regulares jogadores do Corinthians na temporada. Concordo. Por isso, eu voto nele. Muito bem. Individualmente, o time do Corinthians é bastante superior ao do São Paulo. O meu voto é em corintianos até o final agora. É, eu ia falar isso, mas se o Duqueiroz... Os dos são bons mesmo, né? Os dos são danados. Mas olha só, se o Duqueiroz foi escolhido, foi um esporte. Imagina que daqui pra frente, que chega no quinteto, vai ter uma surra aí, goleada, Marcelo. Mas sabe que quando eu tava fazendo, antes de começar o programa, eu fiz, e eu acho que vai ficar, não com os mesmos jogadores, mas vai ficar o mesmo número de jogadores de Corinthians e São Paulo no cara a cara, em relação à minha votação. Paulinho e Pablo Maia. Ah, necessidade. Ah, necessidade? Aí a gente coloca o Paulinho. Juliano e Rigoni. Fica ainda mais dispara essa comparação com o momento. Na temporada do Rigoni é ruim, né? Fosse o Rigoni da última temporada, a gente teria um pouco mais de conversa. E não o Rigoni do final da temporada. O Rigoni ainda antes ali, um pouquinho antes. O Rigoni do jogo contra o Racing. Ó, acabou de chegar um zap aqui, da próxima votação, o Gabriel Sara mandou pra mim. Ele vota do Renato Augusto. Gente, ele, peraí. Não tem como, né? Juliano, Renato Augusto, Anciano e William. Essa ideia da Marcela de número igual de jogadores de cada time na seleção final tá muito distante da realidade, hein? Ó, o Gerguedes. Veja aí. Não, tá não. Só dois? Era exatamente, tinham ficado dois São Paulo. Você falou que era um número igual. Então, na minha votação, eu também tinha colocado dois. Não igual entre São Paulinos e Corinthianos, entendi. Não, não. Também teria ficado igual vocês. Dois jogadores do São Paulo também. Embora você tenha votado diferente na zaga. Eram outros jogadores. Eram outros jogadores. Mas eram dois jogadores do São Paulo também, que eu tinha colocado no cara a cara. É que assim, olha, quando vai chegando aqui essa parte do Corinthians, e da maneira que eu também fiz a minha regra, que é da carreira, aí não tinha o que fazer. Se você for colocar, não tem o que fazer. William, Renato Augusto, Juliano, Paulinho. Ainda que o Roger Guedes de centroavante não venha jogando tudo o que ele pode, embora não seja um centroavante, mas a temporada do Roger Guedes não é tão boa quanto foi a última, né? Quando ele chegou para a segunda metade. Mas a hora que a gente vai para uma comparação individual, é muito diferente mesmo, né? O que não impede São Paulo de jogar melhor e ganhar o clássico de sábado. Mas individualmente, tirando Palmeiras, Flamengo e Atlético, e ainda assim contra esses três, vai ter uma mistura, a hora que você pega do Paulinho para baixo, o Corinthians vai ganhar de todo mundo, né? E contra Palmeiras, Flamengo e Atlético, ainda vai dividir. Ainda vai dividir. Por isso que o individual é uma coisa, o coletivo é outra coisa. Pois é. Foi o que eu disse, quando você vai chegando aqui... Mas vamos para o print, tá? Ficaram apenas dois jogadores do São Paulo contra todos os do Corinthians. Esse é o print um. 21, aqui, ó. Ah, segunda-feira, se o São Paulo ganhar, não vai ter. Isso vai ser usado contra mim, né? Ainda tem aqui, ó, o Roger Guedes nesse finalzinho. Cadê que era 9x2? Cadê se o São Paulo ganhar? Vai, Edu. Segue daqui que eu vou me recuperar, Edu, Elias. Tá bom, vamos nessa.